A CIDADE NO BRASIL Uma das grandes originalidades do Vygotsky foi pensar numa época em que isso não era comum que o sistema nervoso do ser humano não está previamente determinado no seu desenvolvimento, na sua maturação apenas pela herança genética que a gente pode receber das gerações anteriores. Então ele foi um dos primeiros autores a trabalhar com a noção de que a cultura, as experiências sociais que a gente tem ao longo da vida exercem um papel de direção da maturação do sistema nervoso. Isso muda muita coisa quando a gente pensa nos efeitos que a qualidade das interações sociais podem ter para o desenvolvimento do ser humano. Então ele vai dizer, olha, não tem nada no indivíduo que não seja social. O indivíduo ele nasce membro de uma espécie, que é a espécie humana, que tem biologicamente dois olhos, um nariz, uma boca, uma habilidade para pensar, mas se ele não entrar em contato com a cultura humana, na e pela relação com os homens, ele não se constitui enquanto ser humano. Então o que o Vygotsky diz é isso, você tem duas linhas de desenvolvimento, você tem uma linha de desenvolvimento biológica e você tem uma outra linha que é a social. E essas duas linhas se fundem para criar o homem. Então o homem é desde o começo social. O sujeito do Vygotsky é um sujeito que só se constitui enquanto sujeito na interação. O sujeito do Vygotsky é se constitui na ação, agindo sobre o mundo concreto, é explorando esse mundo. O Vygotsky acha que o desenvolvimento vai do individual para o social. O indivíduo vai pouco a pouco se desenvolvendo, e à medida que ele vai se desenvolvendo e agindo sobre o mundo, ele vai transformando esse mundo. e vai podendo socializar aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende, discutir suas ideias. O Vygotsky fala, não, equívoco o Piaget, você tem que sair do social e ir para o individual. Então o sujeito nasce numa sociedade, numa determinada cultura, a cultura vai dirigindo o desenvolvimento, ele se apropria dessa cultura, e ao se apropriar dessa cultura, ele tem condições de dizer, não, eu não preciso comer verdura todos os dias, eu preciso comer duas vezes. Enfim, você vai fazendo a seleção que você acha mais interessante. Daí é que você se constitui como sujeito. Então o movimento do desenvolvimento é totalmente oposto. Um é do individual para o social, o outro é do social para o individual. Quer dizer que Piaget, ao contrário de Vygotsky, não deu valor ao social quando pensou na constituição do sujeito? Esse é o aspecto mais manjado, vamos dizer assim, o Piaget não cuida do social. Mentira, o Piaget obviamente era um homem brilhante, ele estava ciente de que o social interferia no desenvolvimento. Mas ele dá uma primazia para o biológico. Agora, o Piaget é um estruturalista e o Vygotsky é um marxista. Então não tem muito como você comparar correntes epistemológicas. Agora, eles conversam, e isso é o interessante, porque eles eram, aparentemente, o que eu acho, eles eram muito mais abertos do que nós, acadêmicos, somos. Porque a gente se define, nós somos isso, nós somos aquilo, e os caras eram muito mais soltos. Eles podiam conversar entre eles com facilidade. Então ele está preocupado com as estruturas do conhecimento, como é que o homem, ao longo do seu desenvolvimento, ao interagir com este mundo, cria estruturas de conhecimento que lhe permitem cada vez mais conhecer mais e melhor o mundo. E o Vygotsky está preocupado com a gênese social do indivíduo. É como se o Vygotsky tivesse tentado encontrar, na construção do indivíduo, o mediador que o Marx encontrava no trabalho para a organização da sociedade e para a forma como a sociedade se relaciona com a natureza. Então, para o Marx o trabalho é o mediador, e o Vygotsky foi atrás de qual seria o substrato psicológico individual desse mediador. E aí, então, é que ele vai falar da linguagem. É o Cabelinho. É o Cabelinho. Seu nome é Cabelinho? É, como vai, Cabelinho? Tudo bem. Tudo bem. O que você veio fazer aqui nessa escola, Cabelinho? Vem com essa história. É importante que a criança encontre um meio disposto a interagir linguisticamente com ela, né? Então, tem que ser um meio rico em palavras, tem que ser um meio rico em narratividade, um meio que ofereça para a criança a oportunidade de encontrar esse fundamento da interação humana, que é a palavra. Isso! Muito bem! Olha aí! Obrigada, viu, Jéssica? É, mamá! É por meio da palavra que vão se transmitir para a criança, e a partir disso ela vai conseguir construir tudo aquilo que tiver na cultura. desde as ideias mais comezinhas, mais instrumentais para o dia a dia da criança, isso chama chupeta, isso chama mamadeira, isso é a fralda, mamãe e papai, até isso é física quântica, isso é teoria do Vygotsky, isso é Piaget, isso é pedagogia. A linguagem é central na vida, para o Vygotsky, porque ela é a base da própria consciência. Na medida que eu vou interiorizando a cultura, o que eu interiorizo? Eu interiorizo os significados, e esses significados vão constituir a base da minha consciência, que para ele é sígnica, né? Por isso eu consigo pensar o mundo. Então, a linguagem tem um papel de formadora da consciência, para o Piaget, a linguagem tem um papel de representar o mundo. Era uma vez, com três carmelinhos, quem quiser ajudar a Sabrina, pode ajudar. Então ajuda, fala aí, conta aí a história. O que o Vygotsky propunha é que, ao invés de a gente buscar elementos, elementos originários do pensamento e elementos originários da linguagem, e trabalhar com esses elementos, como os fundamentos da construção, do desenvolvimento do ser humano, a gente passasse para um outro plano metodológico, que seria o de trabalhar com aquilo que o Vygotsky considerava ser a unidade da função fundamental do desenvolvimento humano, que seria o pensamento verbal. Ele vai dizer que o pensamento vem por um caminho, ela tem uma gênese, a linguagem tem outra, e é quando eles cruzam, por volta dos dois anos, que aparece o pensamento verbal. E é esse pensamento verbal que vai resultar da interiorização da fala. Então, a fala, no começo, ela é social, ela tem os meus barulhinhos, os meus choros, o meu riso, ela é social na medida que ela se volta para o sujeito. E ela, paulatinamente, vai se interiorizando. Quando ela se interioriza, ela dá a possibilidade do pensamento se expressar. Esse pensamento, ele só pode se expressar porque ele encontra a linguagem. Então, a partir daí, o custo do desenvolvimento humano dá um salto em relação aos outros mamíferos superiores, ao macaquinho, por exemplo, tem um super salto. O que é que a gente quer dizer? Ela é uma taturana. Ah! Uma taturana, sim. Uma taturana voando. Uma taturana voando. Uma taturana voando. Olha o seu banhão. Uma taturana voando. Uma taturana voando pra quê? Mata ela. Ai, mamãe. Ela não está tudo grudada, não. Piaget diz assim, olha, considere sempre o desenvolvimento da criança. O nível de maturação biológico, o que ela é capaz de fazer. Pra depois você poder pensar em ensinar coisas a ela. O Vigote diz assim, olha, é bem assim. Existe um nível de desenvolvimento e existe uma cultura. Então, na hora que a escola, vamos pensar na escola, a escola que é ensinada, ela tem que respeitar o nível de desenvolvimento. Lógico. Até aí eu concordo com você. Mas é que quando ela ensina, ela interfere nesse desenvolvimento. Porque ela está puxando o desenvolvimento. Ela está colocando o sujeito numa zona de desenvolvimento que ele é capaz de entender o problema contra o problema. O que acontece? Na hora que eu instalo isso e que eu ensino pra ele porque é problema, o que acontece? O sujeito, ele desenvolve funções que estavam quase aparecendo no desenvolvimento, mas que ainda não tinham aparecido. E quando eu ensino, é aquele, ah, é isso. Quando você fala assim, é isso. É isso. Você deu um clique que a coisa foi pra frente. E como o desenvolvimento avançou, eu posso ensinar coisas mais avançadas. Essa zona de desenvolvimento que Cláudia citou é o que Vigotes que chamou de zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é uma tentativa de expressão espacial de alguma coisa que seria a diferença entre o que uma criança ou um jovem ou até um adulto são capazes de fazer sozinhos e aquilo que são capazes de fazer na interação com alguém que tenha uma determinada habilidade com a qual aquele indivíduo inicial não contava. A zona de desenvolvimento proximal sendo aquilo que eu me torno capaz de fazer e incorporar a partir da interação com outra pessoa ter um impacto sobre a totalidade das minhas funções psicológicas superiores. É por isso que elas passam a ser consideradas superiores e não mais inferiores. Inferiores elas são nos animais e na constituição estritamente orgânica, primitiva, com a qual a gente nasce. Animal. Mas elas se tornam superiores a partir das interações. A gente incorpora. O que é a incorporação? A incorporação é a construção dentro a partir da influência do fora, dirigindo o rumo dessa construção. A gente não põe para dentro. A gente constrói dentro a partir da influência daquilo que veio de fora. E a zona de desenvolvimento proximal, então, ela é um índice de articulação desses fundamentos que são chaves para entender toda a obra do Eduardo. Eu tenho que ir além, sabe? Eu tenho que forçar o sujeito a pensar, a sair de onde ele está, a se desenvolver. E, legitimamente, de acordo com a postura dele, eu poderia ensinar, mostrar, falar, mas você pensava assim? Por que você pensava assim? Por causa disso? Mas veja isso. Então, eu posso ir negociando essas ideias, esses pensamentos, essas crenças originais. Então, toda a função da escola, segundo o Vigorsky, seria você articular os conhecimentos científicos que a escola quer ensinar com os conhecimentos que a criança construiu sozinha, sem a mediação do adulto. Então, veja, esse adulto mediador, que é o professor, ele adquire um relevo fundamental. Vem, vem, pessoal, vem, Carol, Carol, vem aqui, vem aqui. Lembra aquela lagarta grande que a gente viu lá no quarto? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, Nilo. Sabe onde ela foi? Sabe o que ela foi fazer lá na árvore? O que vocês acham que ela foi fazer? Subiu. Ela subiu para aqui? Para a casa dela. E o que ela foi fazer na casa dela? Foi fazer comida? Mais do que falar em aprendizagem, propriamente dito, ele falava em relação de aprendizagem entre o professor e o aluno. O Vigorsky, ele falava uma coisa importante, assim, que ele dizia que toda aprendizagem, todo sistema de aprendizagem rico no qual a criança está inserida tem uma contribuição global para o desenvolvimento dela. É como se a capacidade de aprender uma língua tivesse influência na capacidade de aprender matemática. E por que isso? Pelo seguinte, se a gente pensar que a aprendizagem da língua se dá em interação, a riqueza do desenvolvimento de alguém que interagiu com outro adulto para aprender uma determinada língua, ou mais de uma língua, vai influenciar na riqueza que ele vai ter na interação com outro adulto para aprender matemática. Então, é como se a rede de conhecimento que o sujeito constitui tivesse subjacente uma rede de interações sociais que levaram à construção daqueles conhecimentos. Então, quanto mais rica for uma, mais rica será a outra. Voltando para o Piaget, o professor do Piaget tem que ser tão craque quanto o professor de igreja esquerda. Por quê? Porque ele precisa sacar qual é o nível de desenvolvimento da criança, e lá, sem ensinar, ele tem que dar uma desbalançada no sujeito, e o sujeito tem que se reerguer, ele tem que se aprumar, e o professor tem que estar ali para ajudar o sujeito, mas ele não pode ensinar tal como a gente concebe. Então, o professor, para o Piaget, ele desequilibra, mas ele não ensina para o Vigóris que ele ensina. Então, acho que a mensagem do Piaget é, olha, vejam, o sujeito não vai aprender se você não considerar aquilo que ele já conseguiu aprender, né? E o Vigóris, que a mensagem mais clara do Vigóris, que é, olha, cuidem de quem está no espaço escolar, do aluno ao diretor, porque essas pessoas são centrais para a aprendizagem do aluno, elas vão fazer toda a diferença na aprendizagem do aluno. Então, acho que eles ambos confiam nas possibilidades do sujeito.